Pô, que vídeo bom que saiu do canal do Google Black, hein? Nossa Senhora! Tudo bem que já tá acabando, porque já tá dando a hora de eu sair. Já tá de noite, e hoje eu peguei mais um turno lá na pizzaria. Então eu já peguei aqui a bag, correr aqui no banheiro rapidinho, colocar a roupa. Jogar água no corpo, né? Pelo amor de Deus. Tô aqui já, mó cota sentado. Jogar água no corpo. Beleza! A roupa já tá posta. Vamos pegar aqui a nossa bag de novo. A TV já desliguei. Aqui eu ainda tenho que decorar. Eu tô com uma preguiça de decorar isso aqui, mas eu tenho que decorar, gente. Tenho que deixar bonitinho. Deixar aqui, beleza. Gente, que isso, hein? Vambora, mais uma entrega. Não podemos clicar sem entregar nada, né? Vamos lá, esperar. Mais um diazinho de entrega, mais um diazinho. Trazendo um vídeo novo pra vocês. Opa! Bom, como vocês estão, o Black trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um episódio de Vida de Entregador. Trazendo mais um videozão incrível pra vocês, como sempre. Fechou? Então, gente, sem mais delongas, sem mais enrolação. Vamos pegar as entregas aqui na pizzaria pra gente fazer essas entregas. Vou deixar a bicicleta aqui mesmo, sem muita enrolação. Porta já tava aberta, eu deixei a porta aberta aí. Tá aqui, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ver que casas a gente tem que fazer as entregas hoje. Oi, Gu! O chefe deixou avisado que viria aqui, então. As pizzas, elas serão entregas nas casas 6, 30, 33, 38, 39, 40. Beleza, já vamos pra mais longe, né? Já vai pro fundo da rua e fé em Deus. Tá bom, pode deixar comigo. Aqui estão as pizzas, beleza. Vamos colocar a bag no chão. Colocar da 30, 33 e 40. E as outras a gente já deixa ali no esquema, porque já é a primeira casa, né? Deixa eu correr aqui, pegar a nossa bicicleta. Sem muita enrolação, sem muito dergo-degos. Gente, eu quero agradecer... Oh, agradecer vocês as quase 600 visualizações. A última vez que eu vi, no caso, na hora que tá sendo gravada esse episódio. No último episódio de vídeo de entregador, vocês não têm noção de quão isso é importante pra mim. Porque eu vejo que vocês estão curtindo uma série nova que eu tô trazendo aqui. Estão curtindo o conteúdo. E me anima cada vez mais a trazer. Muita gente já viu na thumb, não dá pra mentir. Hoje a gente tem entrega aí pra uma pessoa especial. Pra uma não, né? Pra algumas pessoas especiais, que eu acredito que seja essa primeira entrega aqui. Ai! Meu Deus do céu. O que que aconteceu? Gente do céu. Tivemos um acidente. Oh, my God. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Tá, beleza. Vamos agora fazer nossa entrega aqui. E como vocês estão vendo, Pack Mike, Taser Craft, a entrega de hoje. Fala, galera! Aqui quem falou Pack. E aí, galera, beleza? Aqui é o Mike. É pros moços. Se você quer ver seu youtuber favorito aqui, deixa nos comentários aí seu youtuber favorito. Deixa aí o canal dele, que aí eu vou lá e coloco ele aqui pra fazer as entregas. E também deixa aí nos comentários se você quer outras pessoas pra fazer entrega. Um personagem, coisa do tipo. Quem sabe a gente fazer entrega pros Vingadores. Já pensou que da hora que seria? Então vamos fazer a entrega aqui pro Mike. Ele já pagou aqui, a gente. Sabe, Pack? Aí, ó. Eles olhando pra vocês. Pedindo pra vocês deixar o like e se inscrever no canal, hein? Beleza. Peguei aqui já o primeiro dinheiro de hoje. Vamos pegar nossa bicicleta. E bora que bora pra próxima casa, que é a casa 30, né? Agora a gente tá entregando em dois turnos diferentes, gente. De manhã e de noite. Porque o Gu tá fazendo as entregas em dois períodos diferentes. E você se pergunta. O Gu tá precisando de dinheiro, meu povo. Precisamos juntar nosso dinheirinho pra comprar nossa motinha. Pra facilitar nossas entregas. E também porque em breve eu estarei fazendo entregas além da pizzaria, né? Vou tá trabalhando ali com os aplicativos de entrega. E eu acho que pra trabalhar com os aplicativos de entrega, como eu venho as entregas mais pra longe. Eu preciso da motinha pra dar tudo certo e ficar mais fácil. Vamos tocar a campanha aqui. Sua pizza chegou com muito amor. É isso. Obrigado. Casa 30 entregue com sucesso. E virou um bordão, né? Agora a gente tá aí com esse novo bordão. Sua pizza chegou com muito amor. Trabalhando incansavelmente. Literalmente. Vamos colocar aqui e pegar a pizza 33. Sua pizza chegou com muito amor. Tá aí a sua entrega. Muito obrigado. Tenha uma boa noite e um bom apetite. Vamos subir aqui na nossa bicicleta para assistir a casa 38. Que é lá no final da rua. É a última casa da rua. E eu sei que a 39 e a 40 é as primeiras de lá. Cidade tá em reforma. Várias coisas novas tão vindo nessa cidade. Tô ficando impressionado com a velocidade que o povo aqui trabalha, né? Muito rápido, velho. Poxa, a casa toda apagada. Essa pessoa gosta de ver no escuro, hein? 38. Tô aqui a campainha. Sua pizza chegou com muito amor. Tenha um bom apetite, uma boa noite. Obrigado por pedir na nossa pizzaria. E, gente, tá vindo série nova no canal em live, ao vivo pra vocês. Vai ter uma sériezinha de apocalipse aqui. Eu vi muita gente que curtiu a ideia. Eu tenho algo a dizer pra vocês. Talvez aqui no canal do Gu vai ter uma parada nos shorts. Mas por um bom motivo, que é o seguinte. O Gu talvez vai trazer pra vocês mais vídeo longo. Ou seja, vai ser três vídeos longos por semana. E as lives, né, de segunda a sexta. Tudo bonitinho. Então, talvez a gente aí pare um pouquinho com os vídeos curtos. O Gu tá fazendo uns testes. Testando a plataforma. Bora lá. Casa 39. Sua pizza chegou com muito amor. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Agora vamos pra última entrega do dia de hoje. Foi maior. Sua pizza chegou com muito amor. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Vamos agora pegar aqui a nossa bag. E no próximo episódio dessa série linda e maravilhosa. Eu já tenho a dizer pra vocês que... Não iremos fazer entregas. Iremos comprar um celular novo. Estamos necessitando de um celular novo. Pra tá começando a fazer as entregas por aplicativo. Então, no episódio que vem a gente vai comprar o nosso celular novo. Lá na lojinha de celular. Comprar um celular novo. Ou seja, iremos desbloquear uma nova área da cidade. Vamos lá comprar o celular. E além de comprar o celular, a gente também vai tá entendendo como vai funcionar a mecânica das outras entregas, tá? Então a gente já vai fazer a nossa primeira entrega por aplicativo. Tentar pegar uma entrega aqui pro bairro e mostrar pra vocês como vai funcionar, tá? A gente fez no dia de hoje 100 reais, 200, né? Olha eu bugando a minha cabeça com matemática. 2x10, 20. 2x20, 10x20, 200. 330 reais, meu povo. Fizemos 330 reais. Beleza. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mais um episódio aí de entregas. E como eu disse, no próximo episódio a gente vai ter a compra do nosso celular. E mostrando pra vocês a mecânica dos fast foods aqui da nossa série. Belezinha? Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos episódios. Coisas que vocês querem ver. Se vocês querem que eu mostre mais um mapa da cidade. Se vocês querem um episódio extra. Coisas desse tipo, belezinha? Então é isso. Obrigado quem assistiu até o final. Amém pra quem é de amém. Axé pra quem é de axé. Valeu, falou. Fiquem com Deus. E eu fui. Tchau. Falou. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.